Olá queridos canal Apocalipse Final dos Tempos 13 de fevereiro de 2023 Amados nesse vídeo eu vou compartilhar com vocês uma parte da experiência 668 da ERIM Ela recebeu no dia 12 de fevereiro de 2023 em que o Senhor Jesus fala sobre julgamento às nações E também fala um pedacinho sobre avivamento Ok? Então os irmãos já sabem que eu recorto apenas as partes que eu consigo enxergar como mais importantes Para que o vídeo não fique tão grande assim, ok? Então vamos lá Um dos anjos gritando, pois o julgamento de Deus veio sobre os governantes que blasfemaram o nome do Senhor O sangue deles será como o vinho no lagar Suas aflições contra os justos, os oprimidos e os inocentes são muitas Então quer dizer que o julgamento do Senhor não será só sobre as nações Mas também sobre os governantes que são desonestos Ok? O anjo com um sensor de ouro, que eu não tenho noção do que seja isso, sensor de ouro Começou a andar de um lado para o outro Depois de mais ou menos um minuto andando, ele parou para fazer outro anúncio Anjo com sensor gritando Contados, contados, contados estão os seus dias Você foi pesado e achado em falta Sua casa agora será dividida e cairá Deus contou os dias do seu reino Assim como foi imprudente O Senhor também será como se imprudente com você Então isso aí é o julgamento que será lançado sobre nações e sobre governantes Então vi a terra inteira Os mesmos julgamentos estavam agora chegando às nações Olha aí, irmãos, espalhado, né? Aqui eu penso que estava relacionado aos Estados Unidos Então eu vi os líderes mundiais se reunirem O mesmo julgamento foi então entregue pelos anjos a essas nações Eles proclamaram que o julgamento não estava apenas chegando Mas já estava aqui Pois é É algo que já está muito perto, né? Pai, o grande julgamento agora chegou Você observou os ímpios e o grande aumento do mal É tudo tão horrível Ele se espalhou como a tempestade de fogo que destruiu Dresden, na Alemanha Dresden foi bombardeada em 13 de fevereiro de 1945 Durante a Segunda Guerra Mundial Esse foi um comentário do Senhor Jesus, pelo que eu entendi E aí dá pra ver que ele tem um maravilhoso conhecimento de história E aqui é Erim Senhor, estou com o coração tão partido com a destruição de nossa nação Mas realmente de todas as grandes nações Claramente todos se afastaram de ti Por favor, pai, não se esqueça do seu povo Todos nós amamos você Há tanto de nós que ainda acreditam Suas promessas são verdadeiras Por favor, não se esqueça de nós E aqui, irmãos, a gente vê Um pedido da Erim Pra que o Senhor Jesus faça a diferença Do justo para o ímpio Ou seja, o justo não seja tratado como ímpio Mas seja tratado como filho A gente vê essa preocupação dela aqui O próximo Ela também falando Ó Senhor, estou com medo Eles estão atacando todas as coisas necessárias para viver Eles são mentirosos Sua tempestade Aqui é eles, é os governantes Quem está na liderança Sua tempestade de mentiras está destruindo nossas vidas Eles estão removendo todas as fontes de proteína Incluindo carnes e ovos Em breve, seremos forçados a comer apenas vegetais Talvez insetos também O preço da carne está nas alturas agora Eles estão atacando cada caminhada de nossas vidas Como vamos sobreviver? Você poderia, por favor, apenas remover todos eles, Senhor? E aí o Senhor Jesus fala assim Não se preocupe, Erim Pois logo chegará um grande dia Não tenha medo Eu estou com você E não com eles E aqui não é só com ela, né, irmãos? É com todos nós O julgamento chegou A água viva A água viva fluirá através dos meus eleitos Olha o avivamento, irmãos Ele comentando Ele comentando sem usar a palavra avivamento, né? Mas é a água viva que fluirá Juntamente com uma grande efusão de cura Ok? Estejam abertos aí Para o seu presente Para a sua cura E também para aqueles que estão precisando Estão ao seu lado Aqueles que não se arrependerem Antes do meu julgamento Ser proferido Não poderão fazê-lo Isso, irmãos, eu entendi Que tem a ver com O receber a cura Ou seja, quem não se arrepender Antes do julgamento Não terá como Receber essa cura, né? Vivenciar Essa água viva fluindo Foi isso que eu entendi É melhor escolher A justiça agora Então, amados Nitidamente, o Senhor Jesus fala Nessa experiência 668 Sobre o julgamento das nações E a gente já viu aí Começar aí pela Turquia, né? E ele fala também Sobre o fluir da água viva Então, isso confirma O vídeo que já postei aqui Alguns dias De um irmão que também recebeu isso Foi um pastor Que recebeu isso Que o avivamento Chegaria junto Com o julgamento E a gente está vendo aqui Que é julgamento às nações Não é a uma nação E aqui, amados A gente também vê A Erim preocupada Com o que se vai ter Para comer E o Senhor Jesus fala Não se preocupe, Erim Pois logo chegará Um grande dia Creio eu Que deve ser A chegada mesmo Da grande nuvem Porque de uma certa forma Nós já estamos vivendo isso Mas isso está Para se manifestar De uma forma mais forte E ele diz Não tenha medo Eu estou com você E não com eles E nós precisamos Nos lembrar disso Irmãos Que existe uma diferença Entre o justo E o ímpio E o Senhor Jesus está atento A quem é quem O que é isso?